Olá, Nação Azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito da vitória do Clube do Remo diante da equipe do Trem do Amapá pelas oitavas de final da Copa Verde, o Leão está classificado para enfrentar o Amazonas. Eu já quero fazer uma pergunta aqui. O Amazonas é o favorito para esse confronto ou não? A tradição do Clube do Remo vai equilibrar este duelo que vai pelas quartas de final da Copa Verde que tem uma questão de valorização em termos de premiação para a Copa Verde e também visando a Copa do Brasil de 2025. Quero também falar a respeito da tabela básica da Série C de 2024 que foi divulgada pela CBF e a gente vai saber se o formato mudou ou não da competição. E falar também sobre o que ainda preocupa na equipe azulina visando os próximos jogos especialmente agora no final de semana contra o Clube do Santa Rosa. Antes, já peço que você deixe o like no vídeo. É muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista porque assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos tem sorteio de duas camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo da Amazônia e dos brasileiros sempre com as melhores cotações no mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar o teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Remista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Bete Nacional, a Bete dos brasileiros. Recado também da Cervejaria Araguaia que você pode encontrar o Beer Truck sempre nos jogos do Clube do Remo na Antônio Baena entre 25 e Almirante Barroso do lado ali das entradas do Baenão para você degustar o melhor chopp do Pará. E você também pode encontrar na Vila Container na Avenida Magalhães Barato número 62. Além do chopp você também encontra os melhores petiscos aí para você tirar gosto e resenhar com os teus amigos. Recado também aqui da Vilhena Contabilidade. Você que tem empresa, quer abrir aí o teu CNPJ ou quer declarar imposto de renda, quer também emitir notas fiscais, é só entrar em contato com o Rafael Vilhena Contabilidade e Consultoria e fazer aí os teus serviços sem precisar sair de casa do conforto da sua residência e com um preço muito acessível para quem é inscrito aqui do Chaves Remista. Pessoal, eu quero conversar com vocês primeiramente sobre o jogo de hoje do Clube do Remo contra a equipe do Trem de Macapá, 3x1 para o Língua Azul Paraense. Uma vitória que serve para trazer um pouco de confiança nesse início de trabalho do técnico Gustavo Moringo, mas que ainda deixa o torcedor do Clube do Remo preocupado com algumas situações, especialmente a questão física desse elenco. O Remo fisicamente caiu muito, especialmente no segundo tempo. A gente começou com uma postura interessante, empurrando a equipe do Trem para o seu campo de defesa, roubando a bola, tendo posse de bola, inclusive com uma jogada individual muito bonita do Felipinho, a gente abriu o placar no primeiro tempo, o Remo fez 1x0. Depois o Remo continuou com aquela intensidade, mas os problemas físicos começaram a aparecer. Antes do gol, inclusive, o Ícaro já tinha sofrido uma lesão e tinha deixado o campo de jogo para dar lugar ao Rene. E depois, uns 20 minutos depois, o Marco Antônio também sentiu uma lesão e agora preocupa para essa sequência de temporada, já que o Remo tem um confronto também pelas quartas de final, domingo contra o Santa Rosa, que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo. E o Remo perdeu algumas oportunidades no primeiro tempo, poderia ter, se tivesse tomado algumas decisões melhores durante a partida, ter feito um resultado mais elástico. No segundo tempo, a equipe voltou com a mesma postura, tentando ali encurralar a equipe do trem, mas começou a cansar, começou a pesar a perna e mostrando para a gente que a questão física vai ser uma grande preocupação nesse momento para o Clube do Remo. Uma grande preocupação para a gente nesse momento a questão física. A questão física. E o técnico Gustavo Mourinho fez algumas alterações, a equipe ganhou principalmente com a entrada do Canu. O Remo já estava vencendo por 2x1, aliás, o gol do Ribamart nem conseguiu ver, porque a transmissão da Remo TV caiu e, aliás, fica aqui a nossa crítica construtiva à transmissão, não aos profissionais que trabalharam por lá, o narrador, o comentarista e também o repórter, e sim aos equipamentos da transmissão. Os equipamentos da transmissão realmente muito a desejar, caiu bastante, questão de internet também. E o Remo precisa fazer um investimento agora para o confronto contra o Amazonas. Vai ter uma visibilidade maior, quartas de final e o Remo pode ganhar com isso, né gente? Então, fica aqui a nossa crítica para que a próxima partida transmitida pela Remo TV com imagens na Copa Verde, um confronto gigante, gigante não, mas um confronto grande agora contra o Amazonas, tenha uma questão estrutural melhor para disponibilizar para o seu público, tá? Então, fica aqui a nossa crítica construtiva. Então, a gente não viu o segundo gol do clube do Remo, o Remo já tinha tomado o gol de empate da equipe do Trem, é uma equipe tecnicamente muito abaixo, a equipe macapaense, eu digo até abaixo de algumas equipes aqui do futebol paraense. Depois o Canu, depois que o Remo tomou a pressão da equipe do Trem, né? O Marcelo Rangel fez boas defesas ali, aliás, o Marcelo Rangel nos melhores do Remo em campo, tá? O Remo conseguiu o terceiro gol numa jogada belíssima do Canu individual, que cortou para o lado esquerdo ali, para a perna esquerda e fez o terceiro gol da equipe do clube do Remo. A gente não conseguiu escutar ainda, até esse momento, da gravação desse vídeo, o Gustavo Moringo, daqui a pouco na Remo TV a gente vai assistir, sobre as impressões dele, mas com certeza ele está pensando com a sua comissão técnica sobre como preparar essa equipe fisicamente para essa sequência de temporada. A gente sabe que o Remo está longe do ideal, o Remo mesmo que goleasse o trem hoje estaria longe do ideal, mas realmente essas questões físicas principalmente preocupam, porque o Remo precisa estar bem fisicamente para depois ir melhorando tática e tecnicamente também. E também estudar esse elenco aí um pouco mais, saber quem é que vai realmente ficar para a Série C e fazer as contratações pontuais para o nosso maior objetivo, que é conseguir o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre o confronto contra o Santa Rosa, está marcado para o próximo domingo no Bamparabainão, às 4h30 da tarde, tá? Para esse jogo, R$30 os ingressos de arquibancada e sócio-torcedor do Clube do Remo paga apenas R$20, tá? A promoção aí que o Santa Rosa colocou para o sócio e o ingresso geral a R$30, lembrando que o mando é do Santa Rosa para essa partida primeira, no próximo domingo contra a equipe aí do Santinha. E o jogo da volta, no dia 16 de março, às 5h da tarde, também do Bamparabainão, mando do Clube do Remo contra a equipe do Santa Rosa, valendo uma vaga para a semifinal do Campeonato Paraense. Agora, voltando para falar de Copa Verde, tá? A CBF vai disponibilizar ainda as datas dos confrontos contra o Amazonas. Pelo que chegou para mim de regulamento, quem tivesse o maior saldo de gols decidir em casa. Então, como o Amazonas goleou ontem o capital por 4x1, o Remo venceu por 3x1. Primeiro jogo em Belém, o segundo jogo na capital amazonense. E o que eu falei hoje na live pós-jogo, para mim, o Amazonas entra com um certo favoritismo para esse confronto. Por ser uma equipe hoje de maior investimento, por ser uma equipe que está na Série B, um elenco que tem uma base do ano passado, tanto é que alguns jogadores como o Sassá ficaram para esse ano, cara perigoso. Com certeza fisicamente está melhor que o Clube do Remo também, então a gente precisa melhorar em muitos aspectos, pessoal, para a gente conseguir chegar no nosso objetivo, que é alcançar o acesso para a Série B. E, claro, conseguir ir o mais longe possível na Copa Verde. É possível passar? Óbvio. É futebol. A gente tem uma camisa pesada também. Podemos se superar, podemos se superar, mas hoje a vantagem técnica é da equipe do Amazonas. É a minha opinião. Eu queria muito que vocês comentassem aí o que é que vocês acham a respeito disso. Vamos aguardar as datas desse confronto. Pode ser que seja daqui a duas semanas, inclusive o início desse confronto. Quem sabe até lá o Remo fisicamente já tenha melhorado também, além da questão de organização tática. Vamos aguardar aí. Eu ainda vou estudar um pouco melhor a equipe do Amazonas para esse confronto, para trazer um pouco mais da minha opinião para vocês. Mas pelo que a gente está observando aí, eles estão sim mais adiantados em relação física, tática e até técnica em relação ao elenco do Remo nesse momento. Bom, agora eu queria conversar sobre a novidade da noite, que foi a tabela básica da Série C sendo divulgada no site oficial da CBF. Inclusive, quando eu terminar, eu vou deixar o link na descrição aí do site da CBF para vocês conferirem a tabela completa, mas eu vou fazer aqui o resumo de alguns jogos para vocês. O Remo vai iniciar a trajetória no dia 20, 21 ou 22 de abril jogando em Belém contra o Volta Redonda. Depois ele sai para duas partidas contra o Atletique de Minas Gerais e o Botafogo da Paraíba. Destacar também o último jogo do Clube do Remo em casa na Série C, que será contra o Floresta e o último jogo do Remo na primeira fase contra o São José do Rio Grande do Sul. Lá naquele piso horrível lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no estádio Passo da Areia, grama sintética. Orar para Deus, para que o Remo não esteja precisando de pontos nesse jogo, porque senão vai ser um desespero ter que jogar lá naquele piso, já que a gente não tem sorte para jogar naquele campo. Então, fica aqui o nosso registro. O Remo vai fazer nove jogos em casa com o mandante e dez fora. Então, em alguns momentos, a gente vai fazer duas partidas fora, vai fazer duas partidas em casa. O Remo eliminou duas situações complicadas de logística, tanto para viajar para Tombos, para enfrentar Tombense, quanto para enfrentar o Ipiranga em Erechim. O Remo vai fazer essas partidas em casa. Entretanto, vai sair para encarar aquele frio escaldante, digamos assim, aquele frio de rachar, melhor dizendo, contra a equipe do Caxias, lá na Serra Gaúcha, sempre complicado jogar lá no frio daqueles. E eu vou repetir o que eu falei no pós-jogo para a galera. O Remo precisa iniciar a Série C pontuando, vencendo seus jogos em casa. O Remo não pode negociar pontos jogando no Baenão, porque assim a gente vai ficar mais perto de uma classificação. Para quem queria, o formato da Série C está aí. O formato vai ser o mesmo. Dezenove rodadas na primeira fase, todo mundo contra todo mundo, turno único. E dois quadrangulares para definir quem serão os quatro que irão para a Série B e os campeões desses quadrangulares irão fazer a final, como foi nos últimos anos aí. Inclusive em 2020, quando o Remo conseguiu subir e foi vice-campeão brasileiro. Queria também que vocês achassem o que vocês acharam dessa tabela básica da Série C. Em breve, a CBF vai divulgar as datas oficiais, também com os horários disponíveis. Amanhã, eu vou estar postando uma arte aí nas redes sociais chave gemista com o desenho desses 19 primeiros jogos do Leão na Série C do Campeonato Brasileiro que começa no final de semana do dia 20 até 22 de abril. É isso, galera. Queria muito que vocês comentassem os assuntos desse vídeo. O que é que vocês acharam do Remo hoje contra o Trem? Deixa o teu like, verifica a tua inscrição e compartilha com seus amigos que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto. Valeu!